Melhorar o acesso de pessoas com deficiência auditiva a serviços públicos, como hospitais e delegacias. Essa é a ideia da Central de Interpretação de Libras, criada em São Paulo. Até 2018, cerca de 70 unidades devem ser implantadas em todo o país. Só na capital paulista existem 120 mil pessoas surdas ou que têm grande dificuldade em ouvir. E há cerca de 250 com surdo-cegueira. Cláudia é surdo-cega. Para ela, segurar o queixo da outra pessoa durante uma conversa é fundamental. Esse gesto é a base do Tadoma, que ajuda a identificar as palavras de acordo com a vibração e também o movimento do maxilar. Desde setembro, serviços especializados como esse são oferecidos de graça aos deficientes auditivos, surdos e surdo-cegos, que utilizam serviços públicos na cidade de São Paulo. É que foi inaugurada a Central de Interpretação de Libras, CIL. Além da língua brasileira de sinais, Libras, outras formas de comunicação são utilizadas. Cláudia, como que você acredita que isso vai ajudar a incluir as pessoas que são surdo-cegas e que têm algum tipo de deficiência auditiva aqui em São Paulo? Auditiva aqui em São Paulo. Eu, junto com o intérprete, é fundamental porque ele vai passar para mim, ele vai descrever, ele vai interpretar, ele vai guiar para que a gente possa ter melhor acesso nas informações. Já a Eulália precisa da fala ampliada para se comunicar. É assim, direcionada e bem pertinho do ouvido. Você aprova a criação da CIL de que as pessoas possam ter um acesso mais facilitado a esse serviço? Com certeza, nossa, assim, vai ter um grande ganho para as pessoas surdo-cegas, principalmente essas que não têm um familiar que mora sozinho, que precisa estar indo ao banco, ao médico, principalmente. É uma grande vitória. A Central CIL já atende de maneira presencial quando o usuário vai até a sede da central no centro da cidade e ali mesmo recebe a ajuda do intérprete e também em loco. Aí a pessoa pede que o intérprete vá junto até a sede de algum serviço público. O investimento na Central de São Paulo é de quase 7 milhões de reais. É o valor do contrato de dois anos com uma empresa que oferece 18 intérpretes de libras, 3 guias intérpretes, 2 profissionais surdos, além da tecnologia e equipe administrativa. Até o final do ano, os serviços da CIL também vão estar disponíveis em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, como computadores, tablets e até pelo celular. A Prefeitura de São Paulo comprou uma tecnologia sueca e o Brasil se torna, assim, o 15º país do mundo a utilizar esse tipo de serviço. Dá total autonomia para as pessoas surdo-cegas, as pessoas com descente aditiva e os surdos. Essa autonomia se dá através do celular, através do tablet, através de totens, através de computadores dentro de casa. Até 2018, a gente pretende implantar ainda no Brasil mais 70 centrais. Nesse momento, nós vamos oportunizar mais a região nordeste, a região norte, que são as regiões que têm o menor IDH e que têm um quantitativo de surdo maior.